Estou aqui na Mangueira com o Breguete. O Breguete é o campeão aqui da Mangueira. E aí, Breguete, está feliz? Muito, muito feliz. Muito feliz com o campeonato de hoje. Graças a Deus consegui conquistar meu objetivo. Muito obrigado, senhor, por tudo que você tem reservado para mim. E espero chegar firme e forte lá em Madureira para dar esse show de novo igual hoje. Mas, Breguete, me conta, de onde você tira essas coisas? Você sempre traz uma coisinha nova? Você busca inspiração em quê? Poxa, sei lá, acho que já vem do dom mesmo. Tipo, eu pensei, pô, todo mundo dança normal. Todo mundo tenta impressionar de uma forma. Eu vou tentar impressionar com alguma cultura, que é o frevo, é a cultura do passinho. Aí eu procurei o chapéu, falei, vou mandar o frevo no passinho. Graças a Deus, deu certo. Igual o Michael Jackson também. Michael Jackson também. Eu fiquei treinando, fiquei treinando, fiquei treinando. Aí eu falei, vou mandar o Michael Jackson no ritmo do funk. E deu certo também, graças a Deus. E vamos ver qual vai ser a próxima. Você sabe que você já é profissional agora, né? Tá na final e já tá no musical do passinho. É, tô muito feliz também, graças a Deus. Tô no musical. Tô na final, vou disputar os 10 mil. Mas só de eu estar no musical, pra mim já é uma grande vitória. Tenho fé que bons frutos vai vir através disso. E tô muito feliz, tô muito feliz, muito feliz mesmo. E o que você vai trazer pra final? Surpresa? Vai ser alguma coisa diferente? Surpresa, surpresa. Isso aí, obrigada, Breguete. É a batalha do passinho. Bom, bom, bom. Bom, bom.